Alguns dos melhores professores da atualidade estão aqui, na Academia de Pregadores. Uma escola que há quase 10 anos tem transformado vidas pelo conhecimento profundo da Palavra de Deus. Vem estudar conosco, a Academia de Pregadores.org. Faça sua matrícula e comece hoje mesmo. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Assentai-vos, por gentileza. Minha gratidão a Deus esta noite, por mais uma vez, está este lugar para adorar o Senhor e bendizê-lo na beleza da sua santidade. Quero agradecer a Deus pela vida, o nosso querido pastor Moisés. Deus continue lhe abençoando, meu pastor, ricamente. Nossa querida pastora Michele, que Deus abençoe ao Mateus, a sua Nora. Que Deus continue sendo glorificado na vida desta família. Pastor Josué, pastora Odete e, por extensão, toda a mesa diretora deste evento. Toda a coordenação, que Deus continue sendo glorificado na vida de vocês, que auxilia aqui o nosso querido pastor Moisés. Estamos gratos a Deus, 25 anos de existência do pastorado, o pastor Moisés, aqui diante desta obra. E podemos dizer que é o Senhor quem faz isto e é a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Agradeço a Deus pela vida dos cantores, que Deus abençoe. Ação e louvor, uma honra poder estar uma vez mais com vocês. Que Deus continue sendo glorificado. Nossa cantora Ana, que Deus abençoe. O casal que daqui a pouco também estará louvando o Senhor. Que Deus seja glorificado na vida de todos. Queridos irmãos, aqui hoje nós estamos com uma boa geração de Jacó. Tratando-se desse trabalho, a Bíblia nos mostra em Gênesis capítulo 21, verso de número 30, o Abraão chamando Abimeleque e fazendo um juramento que ele cavou o poço. Gênesis capítulo de número 26, versículo 18. Isaac desentupiu o poço que o seu pai havia cavado e os filisteus entulharam. Porém, é no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, que Jacó coloca a praca no poço. Mas Jacó não cava o poço nenhum. Quem cavou foi Abraão. Quem desentupiu os poços foram Isaac. Mas quem colocou a placa foi Jacó. Então, eu estou aqui fazendo parte do meu pastor da geração do Jacó. Eu não cavei nada. Mas devo entender que atrás tem os Abraãos que cavaram este poço. Tem os Isaacs que passaram desentulhando os poços. E hoje nós estamos colocando a placa. Mas a maioria são geração de Jacó. Mas ao Senhor seja glória por este evento. Queridos irmãos, eu quero convidá-los para um texto bíblico. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12. Prometo não ser cansativo aos irmãos. Quero entregar uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Abram comigo as vossas bíblias. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12. Enquanto você localiza o texto, eu estava recordando e comentando com a Ana e com o seu papai, esta, ainda ontem, à tarde, de algo que o Senhor fizera conosco. Em uma das vezes que o pastor Moisés nos convidara para pregar, em um seminário ali na sede. E depois do culto, o pastor Moisés me chamou e falou, pastor Emanuel, você quer comer o quê? Quer comer churrasco? Quer comer um peixe? Eu falei, chefe, o que o Senhor determinar? E ele disse, eu vou levar você numa churrascaria, onde também serve peixe. E nós fomos, eu, ele, a pastora Michele e o Matheus, que era adolescente, saí em 2012. E quando nós chegamos naquele lugar, o rapaz que estava recepcionando, imediatamente ele se dispôs a levar a gente à mesa. E chegando na mesa, ele levou a gente a uma mesa que tinha seis lugares. E ele disse, puxou as cadeiras para sentarmos, e puxou as duas cadeiras e disse ao pastor Moisés, os rapazes que estão com vocês não vão sentar também? O pastor Moisés olhou para mim, olhou para a irmã Michele, só estávamos nós quatro. E de repente, o pastor Moisés, tocado por Deus, começou a chorar e falou, não, eles não vão sentar, eles são seguranças. E nós fomos impactados pela glória de Deus ali dentro daquele local. E de repente, veio um outro garçom, puxou novamente as duas cadeiras e falou, os dois rapazes não sentam? O pastor Moisés novamente falou, eles estão a trabalho, eles não sentam. A gerente veio de lá e perguntou, está tudo bem? Ao ver o pastor Moisés chorando, está tudo bem? Ele falou, está ótimo. E por que os rapazes não querem sentar? O pastor Moisés falou, eles são segurança e não sentam, eles estão a serviço. Já se alimentaram. E na hora que ele foi pagar lá, a moça falou, rapaz, esses seguranças do senhor não são daqui não, né? Eles são muito bonitos. E o pastor Moisés falou, não, eles não são daqui. E eu vivi essa experiência e, para a glória de Deus, eu saí impactado pelo que Deus fizera naquele momento. Pois tem momentos que nós não contemplamos, mas quem está à nossa volta, contempla que anjos do senhor está à nossa volta para nos guiar, para nos proteger e para nos dar vitória. Então vivemos essa experiência e ao senhor seja a glória. Capítulo de número 22, versículo de número 12. Quem encontrou diz amém. E eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Leio novamente. E eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Diga amém. Amém. O livro de Apocalipse, para alguns, é difícil de se entender. Tem alguns que evitam o livro do Apocalipse, achando-se ele difícil. Mas o doutor Maia Pima, ele disse que o livro do Apocalipse foi escrito com muitas lágrimas e, sem lágrimas, o leitor jamais conseguirá entendê-lo. Este livro, ao olharmos para ele, nós precisamos fazer algumas perguntas dos quais o mesmo responde. Capítulo 1, verso de número 1. A Bíblia diz, revelação. Se é uma revelação, se a palavra Apocalipse é uma revelação, a pergunta é essa revelação é sobre quem? E o próprio texto responde, revelação de Jesus Cristo. Se a revelação é de Jesus Cristo, a segunda pergunta é, quem fez esta revelação? E o texto responde, a qual Deus lhe deu? Se a revelação é sobre Jesus Cristo, dada por Deus, qual o objetivo desta revelação? O texto responde, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Se é uma revelação de Jesus Cristo, dada por Deus, com o propósito de mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, quem trouxe esta revelação? E o texto diz, que Deus enviou pelo seu anjo, que a notificou a João, o seu servo, que escreveu. Quando falamos de João, o nome João, no hebraico significa graça ou favor de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Este moço, a Bíblia diz-nos, no capítulo 1º de Marcos, verso 19, que ele era pescador. O capítulo 1º de Marcos, versículo 20, a Bíblia fala o nome do seu pai, que era Zebedeu. Se nós olharmos o capítulo 15 de Marcos, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, versículo de número 40, a Bíblia fala de algumas mulheres que foram ao sepulcro visitar o corpo de Jesus. E dentre elas, há uma mulher por nome Salomé, que era mãe de João. O capítulo 10 de Mateus, dos versos 1 a 4, nós encontramos ali os nomes dos doze apóstolos de Jesus, e dentre eles, nós encontramos o nome de João. E é interessante notarmos que João, ele fazia parte de uma equipe entre os doze, que Jesus sempre contava com eles. A saber, capítulo 17 de Mateus, versículo 1, A Bíblia diz que seis dias depois, Jesus vai ao Monte Tabor, ao Monte da Transfiguração, e a Bíblia diz que ele toma consigo a Pedro, Tiago e a João. Se nós olharmos o que está em Lucas, capítulo 8, versículo 51, Jesus agora está indo à casa de Jairo, e ao chegar à casa de Jairo, Jesus não deixa ninguém entrar no quarto, aonde a filha do Jairo estava morta, a não ser Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da criança, e a porta é fechada. Se nós olharmos Marcos, capítulo 14, o versículo de número 32, 33 e o 34, Jesus agora está no jardim do Getsemane. E lá no jardim do Getsemane, a Bíblia diz, que Jesus fala aos discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou um pouco mais adiante a orar. E nos diz o versículo 33, que Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e a João, e falou para eles palavras que jamais falara aos demais discípulos, dizendo-lhes, a minha alma está profundamente angustiada, ficai aqui e velai comigo. Portanto, olhando esses textos bíblicos, podemos concluir que João faz parte de uma equipe que Jesus sempre contava com eles. É bem verdade que João era conhecido, entre os seus companheiros ministeriais, como o discípulo a quem Jesus amava. Se nós olharmos o capítulo 13 de João, versículo 23, a Bíblia fala desta expressão. O capítulo 19 de João, versículo de número 26, nós encontramos uma vez mais a expressão o discípulo que Jesus amava. O capítulo 20 de João, versículo 2, como também o capítulo 21, versículo 7. E o capítulo 21, versículo 20, nós encontramos a expressão o discípulo a quem Jesus amava, e era este o apóstolo João. Mas é bom termos em mente que esta expressão, o discípulo amado, dava-se entre os companheiros ministeriais de João, pois Jesus não o chamava assim. Olhando o que está em Marcos, capítulo 3, versículo 17, Jesus chamava João de filho do Boarnerge, que quer dizer filho do trovão. E é interessante notarmos, que no conceito judaico, o trovão para os judeus, é nitidamente a voz de Deus. Portanto, quando Jesus chama João de filho do trovão, Jesus está dizendo, aí está alguém que quando fala, é o próprio Deus falando por intermédio da sua boca. Isso para denotar a autoridade com a qual João tinha, diante dos seus companheiros, e diante da multidão. João esteve com Jesus nos momentos mais difíceis, do ministério terreno de Cristo, como por exemplo, capítulo de número 18 de João, versículos de número 15, 16 e 17, João foi o único discípulo que adentrou perante o sinédrio, e assistiu o julgamento de Jesus, pois diz o texto, que ele era amigo do sumo sacerdote, e teve acesso à sala onde Jesus estava sendo julgado. Capítulo 19 de João, versículos 26 e 27, João foi o único discípulo que estava ao pé da cruz de Cristo, no momento em que Jesus está sendo crucificado. E a Bíblia diz que Jesus vendo ali o discípulo a quem ele amava, e vendo a sua mãe que chorava, diz, E a partir daquele momento, João recebe Maria em sua casa e cuidou dela, por certo, todos os dias da sua vida. Nós sabemos que a Bíblia é composta de 66 livros. João teve o privilégio de escrever cinco livros principais, sendo estes, o Evangelho segundo João, ele escreve a primeira epístola universal do apóstolo João, a segunda epístola, a terceira epístola, e por fim, o livro do Apocalipse. Todos nós sabemos que a Bíblia, ela contém 1189 capítulos. João teve o privilégio de escrever 50 capítulos principais em toda a Bíblia Sagrada, sendo estes 21 capítulos do Evangelho, segundo João. Ele escreveu cinco capítulos na primeira epístola, um capítulo na segunda, um capítulo na terceira, e 22 capítulos no livro do Apocalipse. É do conhecimento e de notório de todos os leitores, diz que a Bíblia, ela contém 31.173 versículos. João teve o privilégio de escrever 1.416 versículos, sendo estes 879 versículos no Evangelho, segundo João. Ele escreveu 105 versículos na primeira epístola, 13 versículos na segunda, 15 versículos na terceira, e 404 versículos no livro do Apocalipse. Quando João escreve o livro do Apocalipse, ele está na ilha de Pátimos, e ele declara, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo de número 9, Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na paciência e na aflição do Senhor Jesus Cristo, estava na ilha chamado Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Versículo de número 10, ele diz, quando ouvi por detrás de mim uma voz, como voz de trombeta, e eu fui arrebatado em espírito. Então percebam que João está na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos fica a 80 quilômetros da cidade de Éfeso, ao sudoeste, dentro do mar Ageu. Portanto, João ali estava aprisionado. Mas, de repente, ele vê os céus abrir. E ele é convocado a estar nos céus, escrevendo a partir dos céus. E o que é interessante notarmos, é que João ouviu uma voz, como voz de trombeta. Voz de trombeta, meus irmãos, à luz da Bíblia, é voz de convocação. Quem está entendendo, diga amém. Se bem que Deus tem várias maneiras de falar. E você observar, o que está no livro de Jó, capítulo 37, verso de número 5, Deus fala com voz de trovão. Se nós observarmos o que está no Gênesis, capítulo de número 22, e o versículo de número 11, e o versículo 15, Deus agora fala com voz bradejante. Se nós olharmos, o que está no primeiro livro dos reis, capítulo 19, verso 12, o Senhor Deus fala com voz mansa e delicada. Ao olharmos o que está no Salmos de número 37, e o verso de número 13, o Senhor Deus agora fala rindo. Porém, o Salmo de número 2, e o verso 4, Deus fala rindo e zombando. Então, ele tem várias formas de falar. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 15, João disse que ouviu a sua voz, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Se nós olharmos Isaías 28, e o versículo 11, Deus, ele fala com voz gaguejante. Se você ver, na tua Bíblia, revista e corrigida, diz que ele fala por lábios de estrangeiro. Se a tua Bíblia for revista atualizada, Isaías 28, 11, diz que ele fala por lábios gaguejante. Se a tua Bíblia for tradução brasileira, diz que ele fala por intermédio de gago. Se a tua Bíblia for tradução de Jerusalém, 28, 11 de Isaías, diz que ele fala gaguejantemente. Mas ele não se limita só a falar por lábios de gago. Se nós olharmos o que está em Oséias, capítulo 11, versículo de número 10, ele fala com o bramido de um forte leão. Se nós olharmos o que está em Zacarias, capítulo de número 10, versículo 8, a Bíblia diz que ele fala com, ele fala assubiando, e falar assubiando, fala de louvor. E esta madrugada nós já ouvimos por várias vezes Deus falar assubiando, porque é por intermédio do louvor. Mas no caso de João, em Apocalipse 1 e 10, Deus falou com voz de trombeta, porque ele foi convocado para escrever algo que ninguém jamais havia escrevido, ver algo que ninguém jamais havia visto, e viver algo que ninguém jamais havia vivido. Portanto, quando João é arrebatado, ele começa a escrever a partir dos céus. Quem pode dizer amém esta noite? Amém. É interessante termos em mente, o livro do Apocalipse tem sua peculiaridade, ou algumas peculiaridades. Primeiro, o Apocalipse é importante, porque ele dá três grandes bem-aventuranças. Capítulo 1, versículo de número 3, a Bíblia diz, bem-aventurados, aquele que ler, a palavra desta profecia. Mas é bem-aventurado aqueles que ouvem também. E é bem-aventurado aqueles que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então entendam que é bem-aventurado quem ler, é bem-aventurado quem ouve, e é bem-aventurado quem guarda. Esta madrugada, pelo menos duas vezes nós já fomos bem-aventurados. Primeiro, fomos bem-aventurados porque lemos pelo menos um versículo do livro do Apocalipse. Estamos sendo bem-aventurados porque estamos ouvindo sobre o Apocalipse. E temos a probabilidade de pela terceira vez sairmos daqui bem-aventurados, se guardarmos as coisas que nela está escrita, louvado para sempre seja o nome do Senhor. Mas é interessante o Apocalipse, porque também ele coloca Jesus Cristo nos três tempos, no passado, no presente e no futuro. É o capítulo um, versículo oito de Apocalipse. A Bíblia diz, eu sou o Senhor. O Senhor Jesus declara, eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, esta expressão é presente, que era, esta expressão é passada, e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, esta expressão é futura. Portanto, Cristo Jesus no Apocalipse, Ele é, Ele era, e Ele há de vir. Se Ele é, se Ele era, e se Ele há de vir, isso o coloca nos três tempos. E podemos então afirmar, que Ele faz, que Ele fez, e que Ele fará. Que Ele tem, que Ele teve, e que Ele terá. Que Ele pode, que Ele pode, e que Ele poderá. Que Ele já fez, que Ele faz, e que Ele fará. Você crê, que Ele fez, que Ele faz, e que Ele fará. Ele está nos três tempos, porque Ele é, Ele era, e Ele há de vir. Apocalipse também é importante, porque foi escrito, de três lugares distintos. Capítulo 1, versículo de número 10, João é arrebatado, até os céus, então ele começa, a escrever dos céus. Porém, capítulo 17, verso de número 3, João é levado, para o deserto. E é interessante, notarmos, que o importante, não é, aonde estamos, mas, com quem estamos. João é levado, dos céus, para o deserto, mas, aquele que o levou, ao deserto, era poderoso, para o trazer, de volta. E esta madrugada, eu preciso, lhes informar, tem vidas aqui, que estão, basicamente, nos céus, sentindo os céus, o gozo dos céus, mas, tem outros, que estão no deserto, passando no deserto. Mas, o Deus, que permitiu, você estar no deserto, Ele está contigo. e Ele há de tirar, porque, o Deus que leva, é o Deus que tira, a Ele, seja glória, pelo século, dos séculos. Capítulo, de número 21, de Apocalipse, versículo 10, João agora, é levado, para um alto monte. E lá, do alto monte, ele viu, a nova Jerusalém. E ele faz, uma descrição, uma descrição, da nova Jerusalém. Ele diz, que ela tinha, um alto muro. Só que, esses muros, era cheio, de pedras preciosas, de ágaca, de berilo, de calcedônia, de crisopraso, de jaspe, de onyx, de pérola, rubim, diamante, zafira, esmeralda. Era doze pedras, representando, as doze tribos de Israel. A tribo de Rubem, de Levi, de Judá, de Isaacá, de Zébolon, de Dan, de José, de Benjamin, de Naftal, de Gade, e Azé. Mas, ele vê, que a estrutura, desta cidade, tinha doze estruturas. Tinha doze estruturas, que era o nome, dos doze apóstolos. João, começa a dar uma olhada, do alto monte, lá no versículo 18. Ele diz, que percebe, que as ruas, da cidade, era toda de ouro. Mas, não era um ouro qualquer. Era um ouro, claro, como cristal. O louvado seja o nome do Senhor. E João, começa a magnificar, porque ele começa a descrever, e um pouquinho mais adiante, ele diz também, que a praça da cidade, era de ouro puro. Isso é interessante, porque na época, em que João escreveu, o Império Romano, estava matando pessoas, para garinhar ouro, de quem ele descobrisse, que tivesse. Mas, Jesus, ele mostra a João do alto monte, a cidade, onde a igreja, irá passar a eternidade. E manda João escrever. Era como se Deus, estivesse dizendo, João, escreva para a minha igreja. E diga para o meu povo, para ter paciência, esperar. Porque aquilo, em que os homens, estão se matando, aqui nos céus, o ouro, é tão irrelevante, que vocês vão pisar, por cima. Vocês vão andar, por cima. Vocês vão viver, em cima de ruas, de ouro. A ele, seja a glória, pelos séculos, dos séculos. Você acredita, nesta palavra, e pode levantar as mãos, e dizer glória, Jesus? Apocalipse, ele é importante, porque, também, ele está, dividido, em três tempos. passado, passado, presente, e futuro. Apocalipse, 1 e 19, o Senhor Jesus, manda João, escrever as coisas, que vistes, escreve as coisas, que são, e escreve as coisas, que depois desta, devem, acontecer. Portanto, o Apocalipse, está, distintamente, escrita, nesses três tempos. O que é passado, no Apocalipse? As coisas, que vistes, capítulo 1, dos versículos, de número 12, ao versículo 18. João, tinha acabado, de ver Jesus, na sua glória, na sua essência, ele faz a descrição, de quem ele é. Então, Jesus, diz, escreve, as coisas, que tens visto, as coisas, que são, está no capítulo 2, e o capítulo 3, do livro, do Apocalipse, que são as sete, igrejas, da Ásia, que na verdade, são lições, são, até mesmo, cada uma delas, tem uma palavra, para a igreja, atual, portanto, as coisas, que são, está no capítulo 2, e o capítulo 3, as coisas, que depois desta, devem acontecer, está a partir, do capítulo, de número 4, ao capítulo, de número 22, a leitura, que nós lemos, está inserida, no capítulo 22, portanto, as coisas, que depois desta, devem acontecer, e é interessante, notarmos, que o texto, que nós lemos, o versículo, que lemos, está inserido, ao arrebatamento, da igreja, palavras de Jesus, eis, que cedo venho, e o meu galardão, está comigo, para dar, a cada um, segundo a sua, obra, esse texto, fala-nos, do arrebatamento, falam, da segunda, vinda de Cristo, e é interessante, nós termos, em mente, que Cristo Jesus, já veio, há dois mil, anos atrás, quem diz amém, por isto, há mais, de dois mil, anos atrás, Cristo Jesus, ele veio, Paulo, já registra, ou já registrou, em Filipenses, capítulo 2, verso 5, ele diz, sorte que haja em vós, o mesmo sentimento, que houve também, em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve, pura usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus, o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome, que é sobre todo o nome, para que através do nome de Jesus, se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, esse texto fala-nos, da primeira vinda de Cristo, olhando o que está em João, capítulo 1, versículo de número 14, João também fala, desta primeira vinda, dizendo, e o verbo se fez, carne, e habitou entre, nós, e vimos, a sua glória, como a glória, do unigênito do Pai, cheio de graça, e de verdade, é desta primeira vinda, que a Bíblia apresenta-nos, capítulo 2, versículo 7, de Lucas, Jesus, nascendo, na manjedoura, sendo colocado, no dia do seu nascimento, na manjedoura, é desta primeira vinda, que a Bíblia apresenta, em Lucas, capítulo 2, verso 8, a 16, Jesus, com o dia de nascido, é desta primeira vinda, que a Bíblia apresenta, Jesus, no capítulo 2, de Lucas, verso 21, com oito dias, de nascido, é desta, primeira vinda, que a Bíblia apresenta-nos, em Lucas, capítulo 2, versículo 22, Jesus, com 40 dias, de nascido, se olharmos, Mateus, capítulo 2, do verso 1, a 16, Jesus, Jesus ali, está com quase, dois anos, de idade, ao olharmos, o capítulo 2, de Lucas, versículos, de número 42, ao 44, a Bíblia, apresenta Jesus, com quase, 12 anos, de idade, capítulo 3, de Lucas, versículos, 23, a Bíblia, apresenta Jesus, com quase, 30 anos, de idade, capítulo, de número 3, de Mateus, versículos, 16 e 17, a Bíblia, apresenta Jesus, com 30 anos, de idade, iniciando, seu ministério, que perdura, por 3 anos, e meio, porém, ao olharmos, a Bíblia, a Bíblia, mostra, os objetivos, da sua, vinda, e quais, foram eles, Lucas, capítulo 19, verso, de número 10, Jesus diz, o Filho do Homem, veio buscar, e salvar, o que se havia, perdido, o segundo, objetivo, está, em João, capítulo 10, versículo 10, de nos trazer, vida, e vida, com, abundância, o terceiro, objetivos, da primeira, vinda, está, em segunda, de Coríntio, capítulo 5, versículo 17, 18 e 19, é, nos reconciliar, a Deus, de sorte, que, se alguém, está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, se passaram, eis que tudo, se fez novo, tudo isto, provém de Deus, que nos, reconciliou, consigo mesmo, por intermédio, de Cristo, Jesus, isto é, Deus, estava, em Cristo, reconciliando, consigo, o mundo, e nos, deu a palavra, da reconciliação, a Ele, seja, glória, o quarto, objetivo, de Jesus, está, lá, no capítulo, de número, 16, de Mateus, versículo, de número, 18, edificar, um povo, para sua glória, e Ele, disse, eu, edificarei, a minha igreja, e as portas, do inferno, não, prevalecerão, contra, ela, permita-lhes, dizer, nenhuma, porta, do inferno, pode, prevalecer, contra, a igreja, de Jesus, porque, foi, comprada, com preço, de sangue, quem, pode, dizer, glória a Deus, aqueles, que, faz parte, desta igreja, é, interessante, termos, em mente, o que, está, em Hebreus, capítulo 9, verso 22, a Bíblia, diz, que, quase, todas, as coisas, segundo, a lei, se, purificaram, com sangue, porém, sem derramamento, de sangue, não haveria, remissão, eis, a razão, pela qual, Cristo Jesus, vai a cruz, segundo, os estudiosos, ele leva, uma coroa, com 72 espinhos, ele leva, uma pesada cruz, mas, lá na cruz, do calvário, ele, dá um brado, dizendo, está consumado, e a palavra, está consumado, é, está feito, está concluído, aquilo, pelo qual, eu, vim, fazer, e, quando, ele diz, está feito, está consumado, o véu, do templo, se rasgou, de alto, abaixo, a Bíblia, diz, em Hebreus, capítulo, de número 10, versículo 19, que, agora, nós, temos, osadia, para, entrarmos, no santuário, pelo, novo, e vivo, caminho, que, Cristo, nos, conciliou, pelo véu, isto é, pelo seu sangue, e, pela sua carne, Jesus, ele, morre, mas, é, interessante, dizer, a esta igreja, a vitória, do cristianismo, não, consiste, simplesmente, no fato, de Jesus, ter morrido, a vitória, do cristianismo, não, consiste, apenas, no fato, de Jesus, ter levado, uma coroa, com 72 espinhos, a vitória, do cristianismo, está, no sepulcro, vazio, ele, ressuscitou, ao terceiro dia, e, é, interessante, meus, queridos, irmãos, quem, já, teve, o privilégio, de ir, a Jerusalém, como, eu, tive, já, por duas, vezes, é, empolgante, chegar, ali, no túmulo, de José, de Arimateia, e, vê lá, a placa, estampada, ele, não, está aqui, porque, já, ressuscitou, permita-lhes, dizer, esta noite, Jesus, está vivo, falei, com ele, ontem, a tarde, Jesus, está vivo, falei, com ele, ontem, a noite, Jesus, está vivo, falei, com ele, hoje, pela madrugada, Jesus, está vivo, e, está presente, entre nós, tem alguém, que tem, esta mesma, convicção, e, pode, levantar a mão, para os céus, e, dá uma glória, para ele, Jesus, está vivo, oh, louvado, seja o seu nome, Jesus, está vivo, oh, glória, e, quando ele, morre, ressuscita, a bíblia, diz, em atos, capítulo 1, versículo 3, que, ele, ele, vai ficar, 40 dias, depois, da, ressurreição, primeira, carta, de, Paulo, aos, coríntios, capítulo 15, verso 3, ao 7, Paulo, diz, que, ele, se, apresentou, aos, 12, apóstolos, depois, de, ressurreto, ele, apareceu, a, Pedro, ele, apareceu, a, Tiago, ele, apareceu, a, mais, de, 500, irmãos, ele, apareceu, a, muitos, apareceu, por derradeiro, Paulo, disse, a, mim, sendo, eu, um, abortivo, ou seja, nascido, fora, do, tempo, mas, ele, também, se, apresentou, para, mim, capítulo 1, de, atos, versículo, de, número 9, após, Jesus, dar, recomendações, aos, discípulos, ele, foi, recebido, aos, céus, e, é, interessante, que, a, bíblia, diz, no, versículo, de, número 9, uma nuvem, o, recepcionou, uma nuvem, o, recebeu, percebam, o texto, que, Jesus, ele, não, sumiu, nas, nuvem, a, bíblia, diz, que, quando, ele, sobe, de, assunto, aos, céus, uma nuvem, o, recebeu, ocultando-os, dos, olhos, dos, discípulos, então, se, é, uma nuvem, é, artigo definido, esta, nuvem, é, a, mesma, nuvem, lá, do, êxodo, capítulo, de, número 13, versículo 21, que, durante, 40, anos, ele, se, manifestava, nesta, nuvem, esta, nuvem, que, recebeu, a, Jesus, é, a, mesma, nuvem, lá, do, livro, do, êxodo, capítulo, de, número 16, versículo 10, que, quando, os, homens, olharam, para, atrás, viram, a, nuvem, da, glória, vindo, em, sua, direção, esta, nuvem, que, recebeu, a, Jesus, Cristo, é, a, mesma, nuvem, que, está, lá, no, êxodo, capítulo, de, número 34, versículo, número 40, quando, capítulo 40, versos 34, ao 36, na, inauguração, do, tabernáculo, esta, nuvem, desceu, esta, nuvem, que, recebeu, a, Jesus, é, a, mesma, nuvem, lá, do, capítulo 7, do, segundo livro, das, crônicas, no, dia, da, inauguração, do, templo, de, Salomão, esta, nuvem, também, desceu, manifestando, a, glória, do, todo, poderoso, eu, concordo, com, John Stott, que, diz, que, o, salmo, 24, verso, de, número 7, foi, entoado, neste, momento, que, Jesus, se, acede, aos, céus, dizendo, levantai, ó, portas, as, vossas, cabeças, abre-te, ó, portais, eterno, para que, entre, o, rei, da, glória, Jesus, ele, sobe, aos, céus, uma, nuvem, o, recepcionou, e, a, bíblia, diz, que, ele, está, vivo, a, direita, de, de, Deus, e, hoje, ele, intercede, por, nós, ao, pai, a, ele, seja, glória, pelos, séculos, dos, séculos, mas, a, bíblia, nos, dá, uma, certeza, a, bíblia, nos, dá, esperança, a, bíblia, nos, traz, convicção, a, bíblia, nos, traz, autenticidade, de, que, ele, virá, uma, segunda, vez, de, que, ele, virá, para, arrebatar, a, sua, igreja, de, que, ele, virá, para, buscar, um, povo, fiel, celoso, especial, e, de, boas, obras, estamos, aqui, esta, madrugada, porque, acreditamos, que, arrebatamento, é, real, estamos, aqui, esta, madrugada, porque, acreditamos, que, a, igreja, será, arrebatada, e, não, vai, demorar, muito, tempo, para, ouvirmos, o, som, da, última, trombeta, Cristo, Jesus, virá, para, arrebatar, a, me, ouvem, esta, noite, você, ainda, acredita, em, arrebatamento, você, ainda, acredita, nesse, negócio, de, arrebatamento, porque, já, tem, muitos, teólogos, que, não, crê, mais, no, arrebatamento, já, tem, muitos, pastores, que, não, crê, mais, em, arrebatamento, já, tem, muitos, pregadores, que, não, pregam, mais, sobre, arrebatamentos, porque, não, creem, mas, eu, estou, aqui, esta, madrugada, para, dizer, a, vocês, que, arrebatamento, é, real, vou, dizer, novamente, arrebatamento, é, real, arrebatamento, não, é, ficção, arrebatamento, não, é, mito, arrebatamento, é, real, rei, joke, mahalasai, e, isso, nos, conforta, isso, nos, anima, isso, nos, empolga, a, viver, uma, vida, fiel, porque, arrebatamento, é, real, glória, seja, dado, o nome, do Senhor, arrebatamento, é, real, muito, em breve, Jesus, raiará, nas nuvens, dos céus, rei, mi, o, mi, a, ralassi, para, arrebatar, a igreja, e, eu, preciso, trazer, uma, informação, para, igreja, do Senhor, Jesus, Cristo, aqui, esta noite, alguns, dos nossos, irmãos, estão, ensinando, e, acredita, que, a igreja, vai, passar, na grande, tribulação, são, irmãos, nossos, salvos, e, não, podemos, tirar, esse, mérito, que, acreditam, que, a igreja, passa, pela, tribulação, mas, eu, estou, aqui, para, dizer, que, a igreja, não, vai, passar, pela, tribulação, nem, pela, grande, tribulação, há, uma, grande, discussão, na, área, escatológica, se, a igreja, passa, ou, não, mas, eu, acredito, piamente, a luz, da, bíblia, que, a igreja, não, passa, pastor, Moisés, a igreja, não, passa, respeito, quem, acredita, repito, são, nossos, irmãos, salvos, porque, a discussão, não, é, sobre, salvação, a discussão, é, se, a igreja, passa, ou, não, se, os, salvos, passam, não, porque, seja, ele, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, ou, pós, acreditam, na, salvação, em, Cristo, agora, eu, como, bom, pré-tribulacionista, defendo, que, a igreja, não, passa, porque, vou dar, algumas, razões, bíblicas, e, a grande, problemática, é, quando, alguém, vai, falar, parece, que, duas, dois, inimigos, degradando-se, entre, pré e, pós, e, não, é, são, irmãos, em, Cristo, deve-se, trabalhar, isso, à luz, das, escrituras, porque, o, parâmetro, para, a igreja, é, as, escrituras, e, se, a, tribulação, é, a, última, semana, profetizada, por Daniel, é, a, seta, a, vinta, semana, olhando, o, que, está, em, Daniel, capítulo 9, versículo 24, olha, o, que, diz, o, texto, setenta, semanas, estão, determinadas, sobre, o, teu, povo, e, sobre, a, tua, santa, cidade, então, o, texto, já, nos, diz, Deus, diz, a, Daniel, setenta, semanas, estão, determinadas, sobre, o, teu, povo, e, sobre, a, tua, santa, cidade, a, pergunta, que, devemos, fazer, é, Daniel, era, que, era, era, judeu, ele, era, pernambucano, ele, era, argentino, ele, era, venezuelano, o, que, que, ele, era, judeu, então, se, o, diz, que, setenta, semanas, estão, determinadas, sobre, o, teu, e, sobre, a, tua, santa, cidade, fala, de, israel, e, não, da, igreja, é, interessante, que, essas, setenta, semanas, todos, os, teólogos, seja, ele, pré, midi, pós, concorda, que, as, sessenta, e, nove, semanas, já, se, passaram, porque, o, verso, 25, diz, que, desde, a, saída, de, ordem, para, reconstrução, da, cidade, até, a, sua, construção, sete, semanas, e, sessenta, e, duas, semanas, até, a, tirada, do, Messias, então, sete, mais, sessenta, e, duas, sessenta, e, semanas, todos, eles, concordam, que, as, sessenta, e, nove, semanas, já, se, passaram, entrou, em, cena, em, contagem, essas, semanas, a, partir, da, saída, ordem, conforme, Nemias, capítulo, de, número, dois, dos, versos, um, a, sete, quando, Artaxerche, no, quatrocentos, e, quarenta, e, cinco, deu, a, ordem, para, Nemias, vir, a, Jerusalém, redificar, a, se, você, observar, a, história, Nemias, regressa, para, dentro, de, Jerusalém, no, ano, quatrocentos, e, quarenta e, cinco, porém, ele, vai, reconstruir, os, muros, em, cinquenta e, ou, cinquenta e, dias, mas, a, cidade, Jerusalém, demorou, quarenta e, do, ano, quatrocentos, e, quarenta e, cinco, ao, ano, número, trezentos, e, noventa e, seis, e, a, cidade, reinaugurada, portanto, sete, vezes, sete, quarenta e, nove, então, as sete primeiras semanas se passaram, do, ano, trezentos e, noventa e, seis, ao, ano, trinta e, da morte de Cristo, passaram-se mais, quatrocentos e, trinta e, quatro anos, sessenta e, duas, vezes, sete, quatrocentos e, trinta e, quatro anos, pastor, evanoel, mas, se somar, do, ano, trezentos e, trezentos e, noventa e, ao, ano, trinta e, três, não vai dar, quatrocentos e, trinta e, quatro anos, vai dar, quatrocentos e, trinta e, quatro anos, no ano, trinta e, pois bem, se nós, trabalharmos, o calendário bíblico, que é o calendário lunar, e o calendário nosso, que é o gregoriano solar, nós vamos encontrar a diferença, desses cinco anos, eu não tenho tempo, para explicar sobre essa questão, mas, o que é, em suma, em todos os teólogos, seja ele pré, midi, ou pós, é que as sessenta e, nove se passaram, a grande pergunta, é, esta última semana, chamada de tribulação, conforme a Daniel, nove e, vinte e sete, a igreja passa ou não passa, aí devemos nós, entendermos o seguinte, se as sessenta e, nove semanas, não atingiu, em hipótese nenhuma, a igreja, porquê que esta última semana, vai atingir a igreja? Se a igreja não foi envolvida, em nenhuma parte, das sessenta e, nove semanas, semanas, se o próprio Deus disse, que setenta semanas, estão determinadas, para os judeus, e para Jerusalém, porquê colocar a igreja, nesta última semana? Mas tem mais, vamos para a Bíblia, e a grande problemática, é que as vezes, a gente lê mais livro, do que Bíblia, mas a Bíblia tem resposta, quando nós olhamos, sobre o arrebatamento, a Bíblia nos diz, em Lucas capítulo, de número 17, verso 26, que como foi nos dias de Noé, se será também, na vinda do filho do homem, comia, bebiam, casavam-se, e davam-se em casamento, até o momento, em que Noé entrou na arca, e a porta foi fechada, e veio o dilúvio, e destruiu a todo, dilúvio, é destruição, tribulação, vai ser um momento, de juízo, a pergunta, que devemos fazer é, a chuva veio, antes de Noé entrar na arca, ou depois que Noé entrou na arca? Depois que Ele entrou na arca, então, tribulação, só acontece, quando a igreja, for arrebatada, porque antes da igreja, entrar nos céus, não acontece tribulação, olhe o capítulo 17, de Lucas, verso de número 28, semelhantemente, também como foi, nos dias de Ló, assim também será, na vinda do filho do homem, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, e edificavam, até o momento, em que Ló foi tirado, de Sodoma e Gomorra, e levado ao monte, e veio a chuva, de Saraiva, e enxofre, e destruiu a cidade, de Sodoma e Gomorra, a pergunta, que devemos fazer, a cidade de Sodoma e Gomorra, foi destruída, foi castigada, enquanto Ló estava lá, ou quando Ló foi tirada, para o monte, depois que Ló foi tirada, para o monte, tribulação não acontece, enquanto a igreja, estiver na terra, quando a igreja, for arrebatada, acontece tribulação, mas se nós, olharmos ainda, o que está lá, no livro, de Romanos, capítulo 5, verso de número 8, e o 9, a Bíblia diz, mas Deus, prova o seu amor, para conosco, em que Cristo, morreu por nós, sendo nós, ainda pecadores, verso 9, logo, muito mais agora, sendo por ele salvo, seremos também, por ele salvo, da ira, o que é ira? Tribulação, então o texto diz, que nós seremos salvos, por ele da ira, mas estou ainda, não me convenceu, não estou aqui, para te convencer, estou aqui, para pregar, e mostrar a Bíblia, primeira de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz, ao esperar dos céus, a Jesus Cristo, seu filho, aquele que nos salvará, da ira futura, que ira futura é essa? Tribulação, e grande tribulação, capítulo 5, da primeira carta, de Paulo aos Tessalonicenses, versículo de número 8, e o 9, a Bíblia diz, que nós, que somos dos do dia, andemos, como se tivéssemos o dia, porque quando a noite chegar, nós já não estaremos no dia, porque Deus, não nos destinou, para a ira, mas para a aquisição, da salvação, por intermédio do seu filho, que ira é esta? Tribulação, e grande tribulação, se você observar, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10, a Bíblia diz, como guardaste a palavra, da minha paciência, também eu te guardarei, da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam, na terra, então percebam, que nem na tradução brasileira, nem na Bíblia, revista corrigida, nem na atualizada, nem na tradução, de Jerusalém, está, como guardaste a palavra, da minha paciência, também eu te guardarei, na hora, mas está, da hora, e não na hora, isso aqui é fundamental, porque se estivesse, na hora, indicava, que quando a igreja, estivesse passando, na hora, a igreja seria tirada, mas não está na hora, está da hora, da tentação, e da hora, é antes que comece, antes que aconteça, antes que inicie, a igreja é tirada, então quem quiser ficar, para a tribulação, que fique, eu acredito, que a igreja, será rebocada, antes da tribulação, quem está comigo, e concorda, conforme o mandamento bíblico, louvado, seja o nome do Senhor, e o que precisamos entender, querida igreja, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito sério, o que nós precisamos entender, é a divisão do apocalipse, o apocalipse, a igreja aparece no capítulo 1, a igreja aparece no capítulo 2, a igreja aparece no capítulo 3, e a igreja aparece no capítulo 4, a igreja aparece no capítulo 5, e eu explico, capítulo de número 1, verso número 20, a igreja aparece ali, capítulo 2, a igreja aparece, capítulo 3, a igreja aparece, capítulo 4, a igreja aparece, mas os céus, sendo representada, pelos 24 anciãos, que é uma junção, das 12 tribos, com os 12 apóstolos, formando assim a igreja, capítulo 5, a igreja aparece, adorando diante do trono, representado, pelos 24 anciãos, mas procura a igreja, no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, a igreja não aparece, sabe quando a igreja volta a aparecer? Capítulo 19, nas bodas do Cordeiro, ao lado de Cristo, nos céus, então se a igreja não aparece, no período tribulacional, por que querer colocar a igreja na tribulação? Por que querer que a igreja passe? Cristo Jesus arrebatará a igreja, antes que comece a tribulação, nós acreditamos isso assim, quem acredita e pode dar um glória gostoso para Jesus esta noite. Pastor mais? Tem mais algum texto? Olha só gente, há algo fantástico em Apocalipse, porque a partir do capítulo de número 6, ao capítulo 18, é tribulação e grande tribulação, mas se você observar, o capítulo de número 2, versículo de número 7, olha aí na tua Bíblia, 2 e 7 em Apocalipse, a Bíblia diz, quem tem ouvidos? O que o Espírito diz? Capítulo de número 2, versículo de número 11, quem tem ouvidos? O que o Espírito diz? Capítulo 2, versículo 17 de Apocalipse, quem tem ouvidos? Melhor, quem tem ouvidos? O que o Espírito diz? Capítulo de número 2, versículo 29, quem tem ouvidos? O que o Espírito diz? Capítulo 3, versículo 6 de Apocalipse Quem tem ouvidos? O que o Espírito diz? Capítulo de número 3, versículo 13 Quem tem ouvidos? O que o Espírito diz? Capítulo 3, versículo 22 Quem tem ouvidos? O que o Espírito diz? Mas se você for para o capítulo 13 Versículo de número 9 Aparece quem tem ouvidos, ouça Mas não aparece nem o Espírito e nem a igreja Ora Se estamos falando sete vezes Apocalipse 2 e 7 Apocalipse 2 e 11 Apocalipse 2 e 13 Apocalipse 2 e 29 3 e 6 3 e 13 3 e 22 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Pela lógica Apocalipse 13 e 9 Era para estar quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Mas Apocalipse 13 e 9 É tribulação E só aparece quem tem ouvidos, ouça Mas nem aparece o Espírito E nem aparece a igreja Por que isso? Porque nem vai estar na terra Nem o Espírito E nem a igreja Nem o Espírito E nem a igreja Se tu não é glória Eu vou continuar dizendo Nem vai estar o Espírito Nem vai estar a igreja Nem o Espírito E nem a igreja Quem pode dar um glória gostoso Nem o Espírito E nem a igreja vai estar nesta terra Segunda de Tessalonicenses capítulo 2 versículo de número 6 A Bíblia diz que o ministério da injustiça já está montado Tudo já está preparado O cenário está pronto Mas há um que eu detenha Há um que eu resiste Até que do meio seja tirado E nós sabemos que esse um que eu resiste É o Espírito Santo Só que quando nós fazemos uma conexão teológica Com João capítulo 14 verso 16 Jesus disse Eu rogarei ao Pai E Ele vos dará outro Consolador Para que fique convosco para sempre O Espírito Santo foi enviado para ficar com a igreja para sempre Quando é que o Espírito Santo vai sair? É Ele quem vai levar a igreja Para se encontrar com Cristo nos ares Não, você perdeu a oportunidade de dar glória Para o anticristo começar o seu império aqui na terra de sete anos O Espírito Santo tem que sair Porque é Ele quem resiste É Ele quem detém Mas Ele fez um acordo Eu não saio sem a igreja Eu só vou com a igreja Eu fui enviado para ficar com a igreja para sempre Então minha pastora Ele só vai sair com a igreja É Ele quem levará a igreja Para se encontrar com Cristo nos ares Assim como o Isaac Encontrou com Rebeca no campo Mas quem levou Rebeca foi Elias É Glória a Deus É o Espírito Santo Quem vai levar a igreja A se encontrar com Cristo nos ares E a Bíblia diz Lá no capítulo 24 do Gênesis Versículo de número 60 ao 66 Que quando a Rebeca vai com o Eliezer Para se encontrar Isaac sai para o campo À tarde para orar E de longe viu Os camelos que estão vindo Aí a Rebeca viu O Isaac que está vindo no campo Aí pergunta para o Eliezer Quem é aquele varão que está vindo ao nosso encontro O Eliezer respondeu Aquele é o nosso Senhor Aí a Bíblia diz que Rebeca colocou o seu véu O Isaac recebeu a ela A amou e levou-a para a casa do pai No arrebatamento da igreja Nós vamos ver Cristo nas nuvens E vamos perguntar Quem é aquele que está vindo ao nosso encontro O Eliezer O Espírito Santo nos dirá Que ele é o nosso Senhor E ele vai nos receber E nos levará para os céus Arrebatamento é real Arrebatamento é real Você tem coragem de dizer para alguém do seu lado Arrebatamento é real Não, não se empolgue Porque esse negócio foi glorioso Arrebatamento é real E aí devemos perguntar Por que devemos crer no arrebatamento? Vou te dar algumas razões Primeiro Porque quem fez a promessa É fiel para cumprir Diga amém João capítulo 14 Verso 1 a 3 Jesus diz Não se turme o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou-lhe teria dito Vou preparar-vos lugar E quando eu for E vos preparar-vos lugar Virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Para que aonde eu estiver Sejais vós também Atos capítulo de número 1 Versículo de número 10 e 11 Quando Jesus subiu de assunto aos céus Os discípulos ficaram olhando para cima Chorando Dois varões vestidos de branco Se apresentaram a eles Eles disseram Varões galileus Por que estás a olhar para cima Este Jesus que foi recebido Em cima nos céus Um dia ele voltará Assim como para os céus os vestir Por que devemos crer no arrebatamento Porque Paulo autenticou A veracidade deste assunto Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses Capítulo de número 4 Versículos 13 ao 18 Ele diz Não quero porém irmãos Que sejais ignorantes Acerca dos que já dormem Para que não vos entristeçais Como os demais Que não tem esperança Porque se crermos Que Cristo morreu E que Deus o ressuscitou Assim também Tornará Cristo A trazer aqueles Que agora nele dormem Digo-vos pela palavra de Deus Que nós os que ficarmos vivos Para a vinda de nosso Senhor Jesus Não precederemos os que dormem Porque o mesmo Senhor Descerá dos céus Com alarido Com voz de arcanjo A trombeta de Deus E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Já era para tu ter dado glória Depois nós os que ficarmos vivos Seremos arrebatados Vou dizer de novo Para ver se você se toca Depois nós os que ficarmos vivos Seremos arrebatados Vou dizer de novo Para ver se você acorda Depois nós os que ficarmos vivos Seremos arrebatados Juntamente com Ele Nas nuvens Ao encontrar O Senhor nos ares E assim estaremos Sempre com o Senhor Portanto Consolai-vos uns aos outros Com estas palavras Consolai-vos uns aos outros Com estas palavras Consolai-vos uns aos outros Com estas palavras Por que devemos crer no arrebatamento Porque o escritor Os hebreus Do capítulo 10 Versículo 35 ao 37 Ele disse Não rejeitei Pois a vossa confiança em Deus Porque tem grande Avutado galardão Porque necessitais De paciência Para depois de haveres feito A vontade de Deus Possais alcançar a promessa Verso 37 Porque ainda há Um pouco De tempo E aquele que há de vir Virá Não tardará Eu digo de novo Porque ainda há Um pouco De tempo E aquele que há de vir Virá Não tardará Capítulo 2 Da primeira epístola De João Versículo 18 João já dizia Filhinhos É já a última hora Capítulo de número 3 Da primeira epístola Da segunda epístola De Pedro Versículo 8 E o 9 Ele diz Irmãos Não ignoreis uma coisa É que um dia Para o Senhor É como mil anos E mil anos Como um dia Verso 9 O Senhor Não retarda A sua promessa Mesmo que muito A tenha potardia Mas é longânimo Não querendo Que muitos se percam Mas que todos Venham a arrepender-se Apocalipse Capítulo 1 Versículo 3 A Bíblia diz Que o tempo está próximo Capítulo 3 E Apocalipse Versículo 11 Ele diz Eis que venho Sem demora Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Apocalipse Capítulo 22 Versículo de número 7 Palavras de Jesus Eis que presto Venho Apocalipse 22 Verso de número 20 A Bíblia diz Aquele que testifica Estas coisas Diz Certamente 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 Cedo Cedo venho E João Fecha Dizendo Amém Maranata Que quer dizer Ora Vem Senhor Jesus Capítulo 22 Versículo 12 Que lemos Jesus Diz Eis que Cedo Venho E o meu Galardão Está comigo Para dar a cada um Segundo as suas obras Eu creio Piamente No arrebatamento Quando a igreja For arrebatada A igreja Vai ser levada Ao tribunal De Cristo E o Senhor Jesus Garante Eu vou dar A cada um Galardão Segundo as suas obras Permita-lhes dizer A galardão Para o teu trabalho A galardão Para o teu esforço Você acha Que Deus Vai se esquecer De uma noite De uma madrugada Como esta Muitos de vocês Estão aqui Como eu Só o pozinho De rabiola Desde segunda-feira O pastor Está aqui Com vocês Aqui Todos os dias Aqui cultuando Ontem Teve vigília Hoje Já estamos aqui Já o raiado Do dia Numa vigília Novamente É o povo Aqui dentro O cansaço Chega Mas nós estamos Igual Já quando Valdo e Jaboque Sendo Mesmo Levando Passando Por dificuldade Mas estamos aqui Para ser abençoado A Bíblia diz Que há um memorial Diante de Deus Está registrado Todas as nossas obras Quando Jesus Arrebatar A igreja Vai estar registrado Este momento Vai estar registrado Este trabalho Vai estar registrado Este esforço Muitas pessoas Que aqui estão Fizeram um esforço Gigantesco Se prepararam Durante meses Para estar aqui Estão sem nenhum centavo No bolso Mas estão aqui Para adorar Jesus E bem dizer a Ele Há galardão Jesus manda Te dizer Eis que cedo Venho E o meu galardão Está comigo E eu vou dar A cada um 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 Se tu não der glória Eu continuo dizendo Eu vou dar Eu vou dar a cada um Segundo as suas obras Salvação é graça Mas galardão é obra Vou dizer de novo Salvação é graça Galardão é obras Estou concluindo Mas deixa eu dizer Para vocês A Bíblia diz Em 2 Coríntios Capítulo 5 Verso 10 Que todos Devemos comparecer Ante o tribunal De Cristo Para prestarmos Conta das nossas Obras Que fizemos Por meio do corpo Que boa Ou mar Tribunal de Cristo Não é para condenar É para galardão E nós daremos Conta das nossas Obras Que boa Ou mar E obra Má Nada tem a ver Com prostituição Com fornicação Com mentira Porque o prostituto Lá não entra O mentiroso Lá não entra Obra má Está relacionada A tudo que eu sei Fazer de bem E não faço E a Bíblia diz Que aquele que sabe Fazer o bem Não faz Comete o que? Pecado É obra má Diante de Deus Quando a igreja For arrebatada A Bíblia diz Em 1ª de Coríntios Capítulo 3 Versículo de número 11 12 13 14 15 Que ninguém pode Pôr um outro fundamento Além do que já está posto Cristo Jesus E se alguém Sobre este fundamento Fundar um edifício De ouro De prata De pedra preciosa De madeira De feno ou palha A obra de cada um Será provada no fogo A obra que não se queimar O tal receberá galardão A obra que se queimar O tal sofrerá detrimento Todavia o tal Será salvo Como pelo fogo Então lá nos céus Nós teremos surpresas Porque seis obras Passarão diante do tribunal Ouro Prata Pedra preciosa Madeira Feno E palha E quando nós chegarmos lá Que as obras forem provadas Obra de ouro Alain Furquim Diz que é tudo O que nós fizermos Para a glória de Deus Com base em 1ª de Coríntios Capítulo 10 Versículo 31 Que comais Que bebais Ou que façais Qualquer outra coisa Faça-se tudo Para a glória Então obra de ouro É tudo o que eu fizer Para a glória de Deus Porque o ouro Fala da realeza Fala do rei Fala da glória Tudo o que você fizer Para a glória de Deus É obra de ouro Obra de prata Está relacionado Para isso Pastor Almas Porque prata Fala do preço Da retenção Cada folheto Que você entrega Cada culto Evangelista Que você participa Cada contribuição Para a missão Que você faz Cada doação Para manter Uma obra dessa Que é uma obra Evangelística É obra de prata Prata passando No fogo Também o tal Vai receber galardão Pedras preciosas Fala de dons Espirituais Assim como existe Mais de 20 tipos De pedras preciosas À luz da Bíblia Existe diversidade De dons Então pedras preciosas Fala dos dons espirituais Cada oração Que você faz Pedindo o dom da palavra O dom da ciência O dom de variedade De língua O dom de profecias O dom de cura Isso são pedras preciosas E obra de pedra preciosas Não queima no fogo Mas tem obra de madeira Obra de madeira É obra humana É tudo o que eu faço Para mim apresentar Tudo o que eu faço Para mostrar Que sei fazer Obra de homem E madeira Diante do tribunal De Cristo Vai se queimar Obra de feno Feno É um tipo De um capim E eu estive Pesquisando Quando estive lá em Israel O feno Que nasce lá No oriente Só quem se alimenta Com ele É gado Ovelha Ovelha não se alimenta Do feno E propositalmente A Bíblia diz Que obra de feno Será passada lá E aí eu gosto Da expressão De Elan Furkin Que diz o seguinte Deus não nos chamou Para alimentar Bois Deus nos chamou Para alimentar ovelhas E isso vai pesar Para nós Ensinadores Tem muitos ensinadores Ensinando por conveniência Tem muitos pastores Que só apoia Quem tem Quem é E quem pode Até os sermãos São preparados Dado público Obra de feno Deus não nos chamou Para alimentar bois Deus nos chamou Para alimentar ovelhas Aliás Quando nós olhamos O capítulo 13 Do Gênesis Versículo de número 8 7, 8, 9 A Bíblia nos diz Que houve contenda Entre os pastores de gado De Abraão E os pastores de gado De Ló Por que que a briga ali Não foi com outros pastores O que foi com os pastores De gado Se na época Abraão tinha Pastor de ovelhas Abraão tinha Pastores de jumento Pastores de camelo E pastores de gado Por que que a briga Foi com pastores de gado Porque pastor De ovelha Não briga Porque ovelha Se contenta com pouco Pastor de jumento Não briga Porque o pastor de jumento Quer que o jumento morra É um animalzinho Pequeno Mas dá coice Até no vento Pastor de camelo Também não briga Porque camelo Tem um abastecimento E demora dias Sem voltar Para abastecer novamente Sem comer E sem beber A briga é pelo boi Porque fala Do poder De quem está Dos estatos Tem um monte De pastores de bois Aí brigando Por posição Por status Alimentando Com feno Mas o feno Vai queimar Diante do senhor E deixa eu dizer Para vocês Nós teremos Grande surpresa Tem pessoas Tem pessoas que a gente Acha que vai subir E não sobe Outros que nós Achávamos que não Chegaria Vai estar lá Tem pessoas que Pela vida que apresenta Diante das redes sociais A gente diz Não Esse aí vai ganhar Um galardão Que não tem tamanho Não vai ganhar nada Já tem outro Já tem outro Que não sabe cantar Não sabe pregar Pega o microfone Fica tremendo Não sabe se expressar Mas tudo que faz Faz para Deus Vai receber um galardão Que não tem tamanho Oh louvado Seja o nome do senhor Glória seja Dado o nome do senhor Glória seja Dado o nome do senhor Glória seja Dado o nome do senhor Três obras Serão queimadas Madeira Feno E palha E o que for queimado A Bíblia diz Que o tal Vai sofrer detrimento Detrimento É uma leve frustração Por quê? Porque o memorial Vai passar E a Bíblia diz Meu pastor Que nós seremos galardoados Sabe ao lado de quem? De Abraão De Isaac De Jacó Josué Moisés Elias Eliseu Imagina Só que no reino Os primeiros Serão os últimos E os últimos Serão o primeiro Imagina chegando Nos céus E Deus Evanoel Mostra suas obras E vai aparecer lá As minhas obras A sua obra Se encaixou em obra De palha De feno Ou de madeira Olha Tal dia você teve A oportunidade De fazer isso E você não fez Tal dia você teve A oportunidade Ah senhor Lembrei disso aí Esse dia aí Meu carro quebrou Ah tá Carro quebrou né Ô Moisés Quando você saiu Da terra do Egito Você saiu de carro? Não senhor Eu saí a pé Ah foi dois dias Moisés Não foi quarenta anos E isso vai me trazer Uma leve frustração Pelo fato Das oportunidades Perdidas Só que a Bíblia diz Que quem as obras Queimar O tal será salvo Como pelo fogo Não vai receber galardão Mas vai estar salvo E quando a igreja Se aprontar Diante do tribunal De Cristo Ao lado de Abraão Isaac Jacó Porque esses homens Estarão E serão galardoados Com a igreja Porque a Bíblia diz Em Hebreus 11 A Bíblia vai falar Dos heróis da fé A partir do verso 32 Diz que Quem mais diria Faltar minha tempo Contando de Gideão De Barac De Jefe De Sansão Os quais praticaram A justiça Fecharam a boca Dos leões Apagaram a força do fogo Na fraqueza Tiraram força Na batalha Se esforçaram Puseram em fugir Dos exércitos estranhos As mulheres receberam Pela ressurreição Seus mortos Uns foram torturados Serrados Tentados Mortos ao fio da espada Não aceitando Seu livramento Para alcançar Uma melhor ressurreição Homem dos quais O mundo não era digno Todos esses Andando Por covas e desertos De terra Eles não Alcançaram a promessa Verso 39 Diz que Todos esses Tendo pela fé A promessa Não alcançaram Mas vendo-a de longe Por que eles não alcançaram Verso 40 Provendo Deus Alguma coisa melhor Ao nosso respeito Para que eles Sem nós Não fossem Aperfeiçoados E a palavra Aperfeiçoada Ali no grego É coroado É o retoque final Então até o presente momento Nenhum deles Foram coroado Porque a igreja Ainda não foi arrebatada E é só com a igreja Que eles serão coroados Aperfeiçoados Serão recompensados E quando nós Fomos recompensados E coroado Vestido De vestes brancas A Bíblia diz Em Apocalipse Capítulo 19 Versículo de número 7 e 8 Anjo, arcanjo, querubins E serafins Cantarão Cântico e dirão Regose gêmodos E alegremos-nos E dêmo-lhe glória Porque vindas São as bodas do Cordeiro E já a sua esposa Se aprontou Aí neste momento Sairemos da sala do galardão E entraremos Para as bodas do Cordeiro Que é o casamento De Cristo Com a igreja E para sempre Nós estaremos Com o Senhor Eu quero orar Deus com você Se coloque de pé Por favor Você não pode Ficar neste mundo Estamos hoje Agradecendo a Deus Nesse encontro Dos recuperados Mas eu preciso Lhes informar Não muito longe Dessa data Acontecerá um encontro De uns recuperados Que não vai ser aqui Em Floripa Vai ser lá Todos os recuperados Estarão lá E é interessante Notar para vocês Dizer para vocês Encerrar O capítulo De número 10 De Lucas A partir do verso 30 Que é o tema chave Aqui O bom samaritano A Bíblia fala E vocês conhecem o texto De um homem Que descia de Jerusalém A Jericó E no caminho Foi pego Por salteadores O qual o pegaram O espancaram O bateram E o deixaram Meio morto E a Bíblia diz Que pelo aquele caminho Vai passando Um sacerdote Viu um moço caído Passou de largo Pelo mesmo caminho Está passando um levita Viu um moço caído Passou de largo Mas a Bíblia diz Que ocasionalmente Está vindo O samaritano E quando viu um moço caído Não passou de largo Mas desceu do seu animal Sentiu íntima compaixão Por ele Limpou as feridas Atou-lhe as feridas Colocou azeite e vinho Montou o moço Em sua calvagadura E levou-o até a estalagem E a Bíblia diz E cuidou dele Aquele dia No dia seguinte O samaritano Chamou o hospedeiro Deu a ele Dois dinheiros Quantos dinheiros? E disse Cuide dele Se precisar gastar mais com ele Gaste Porque eu volto E quando eu voltar Eu te pagarei É interessante É interessante porque Dentro de uma analogia Bíblica Podemos entender Na escatologia Que este homem Que descia de Jerusalém Lugar de adoração Para Jericó Representa eu e você Representa o homem O salteador Representa Satanás Que veio roubar Matar e destruir Levita e sacerdote Representa a religião Que nem sempre a religião Poderá fazer algo Pelo homem caído Mas o samaritano Representa Jesus Ele vem Não passou de largo Ele sentiu íntima compaixão Por nós Ele desceu De sua cavalgadura Que fala de Filipenses 2 e 5 Ele esvaziou a si mesmo Ele atou As nossas feridas Passou azeite e vinho Nos montou Na sua cavalgadura E nos levou Para a estalagem Que representa a igreja Só que na estalagem Ele não foi embora Ele cuidou de nós Que fala dos 33 anos Que ele esteve aqui na terra No dia seguinte Ele chamou o hospedeiro Que é o Espírito Santo E deu para o hospedeiro Dois dinheiros E disse Cuide dele Se precisar gastar mais com ele Gaste porque eu vou voltar E quando eu voltar Eu te pago Mateus capítulo 20 A Bíblia diz Que um dinheiro Era o salário De um dia De trabalho Dois dinheiros Era o salário De quantos dias então? Dois dias Se nós fizermos Uma conexão teológica De Mateus 20 Com segunda de Pedro 3 e 8 Que um dia para o Senhor É como mil anos E mil anos como um dia Aquele samaritano Estava pensando Ficar dois mil anos fora Por isso que ele deu dois dinheiros Ele pagou dois dinheiros Quero salário De dois dias Mas para que não houvesse Especulação Com relação ao seu retorno Ele diz para hospedeiro O Espírito Santo Cuide dele Cuide do Moisés Cuide do Evanuel Cuide do Rocha Cuide da Ana Cuide da Maria Se precisar gastar mais com ele Continue gastando Porque eu volto Quando eu voltar Eu te pago Dois dinheiros Já foi pago Que fala do preço na cruz Já se gostou Já se esgotou O tempo do dinheiro Já estamos no acréscimo E alguém olha e diz Não adianta investir nele Mas o Espírito Santo disse O samaritano mandou investir Ele não presta Disse mais ele E mandou cuidar Você vai perder o trabalho O Espírito Santo disse Não Porque ele falou Que quando voltar Me paga Não é tempo De brincar De ser crente Não é tempo Para competição Púlpito não é ringue Aqui a gente não está Para competir Quem prega mais Quem prega menos Quem canta mais Quem canta menos Aqui não é lugar De torcida Aqui é lugar De entender Arrebatamento é real Os dois dinheiros Já se esgotou Estamos no acréscimo E o Espírito Santo Continua investindo Mas permita-lhes dizer Não vai demorar muito O samaritano Bater na porta Da estalagem E dizer Vamos voltar Para casa Nós já estaremos Sarado E ele vai Nos levar Para a casa do pai Ele vai nos levar Para a casa do pai Quem tem Essa esperança Purifique-se Assim mesmo Assim como ele é puro Paulo Da primeira carta Aos coríntios Capítulo 15 Versículo 51 Ele diz Eis que eu vos digo Mistério Na verdade Nem todos morreremos Mas todos seremos Transformados No momento No abrir e fechar de olhos Ante a última trombeta Porque a trombeta Soará E convém que isto Que é corruptível Se revista da incorruptibilidade E isto que é mortal Se revista da imortalidade Quando isto que é corruptível Se revista da incorruptibilidade E isto que é mortal Se revista da imortalidade Então cumpre-se a palavra Que está escrita Tragada foi a morte Pela vitória Onde está o morte A tua vitória Onde está o inferno O teu aguilhão Tragada foi a morte Pela vitória Ora A força da morte É o pecado A força do pecado É a lei Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Verso 58 Portanto Meus amados irmãos Se desfirmes E constantes Firmes E constantes Firmes E constantes Sempre abundante Na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é vão do Senhor Daqui a pouquinho Ele virá Para nos levar Para casa Lá não haverá mais dor Lá não haverá mais pranto Lá não haverá mais doença Para mim estar aqui hoje Pastor Já tomei seis insulinas Seis injeções Tive no dia 29 Do mês de dezembro Um derrame interno No meu olho Só estou vendo Com o olho direito Com uma dificuldade Muito grande Mas estou aqui Se Jesus não me curar Da minha visão E da diabetes Eu vou continuar Crendo O que Ele faz Mas eu tenho A convicção No coração Quando a trombeta tocar A diabetes Não me acompanha Os meus olhos Voltarão a ver 100% Doença Não me acompanhará Nem te acompanhará Então te enche De alegria E de esperança Arrebatamento É real Muito e breve Jesus raiará Nas nuvens dos céus Quem pode adorar O Senhor esta noite Quem pode Magnificar os céus Esta noite Arrebatamento É real Arrebatamento É real Arrebatamento É real Arrebatamento É real Ore a Deus Comigo Senhor Jesus Eu falei A tua palavra E fui fiel Aquilo que o Senhor Colocou no meu coração Eu não tenho dúvida Que hoje eu estou aqui No encontro dos recuperados Mas não muito longe Desta data Nós estaremos com o Senhor E com os recuperados Lá Eu preguei a tua palavra Do jeito que ela é Eu expus para os teus filhos As sagradas escrituras Eu contei o que a tua palavra fala E nós temos a convicção E esta madrugada Senhor Eu te peço Vá renovando a fé Do arrebatamento A certeza da salvação Dos corações Não podemos ficar nesta terra Aliás nós nem prestamos Para deixar de ser crente mais Já fomos alistados Para os céus Já fomos vocacionados Para os céus Arrebatamento É a nossa É o nosso alvo E catarabá Simitio relábará 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 Salva os seus filhos Salva os esposos Salva as esposas Não podemos ficar A nossa família Não pode ficar Nós acreditamos No arrebatamento E por isso Intercedemos por ele Esta madrugada Intercedemos por elas Esta madrugada Comece a ser renovado aí Renovado na esperança Na esperança do arrebatamento Receba renovo Da parte de Deus agora Quem acredita Comece a adorar Quem acredita Comece a adorar Arrebatamento é real Arrebatamento é real Perceba de Deus Para a tua vida Esta madrugada A E A A A E A